Novinha cretina, piranha safada Novinha cretina, piranha safada DJ Guilherme vai te empurrar a vara DJ Guilherme vai te empurrar a vara Então senta na vara, senta, senta Vai sentando na vara, na vara, na vara Vai sentando e não para, vai sentando e não para Vai sentando e se acaba, em cima da minha vara Vai sentando e não para, vai sentando e não para Vai sentando e se acaba, em cima da minha vara Porque o DJ Guilherme vai te deixar pelada Vai sentando na vara, vai sentando Esse é o DJ Guilherme, novinha, você adora Vem sentar com a xereca na piroca Vem sentar com a xereca na piroca Vem, novinha prepara e desce Deixa eu botar meu garoto Se tu se apaixonar, pode sentar de novo Novinha prepara e desce Mama o meu garoto Se tu se apaixonar, pode mama de novo É o Guilherme, caralho Tá passando o pó Novinha cretina, piranha safada Novinha cretina, piranha safada DJ Guilherme vai te empurrar a vara DJ Guilherme vai te empurrar a vara Então senta na vara, senta, senta Vai sentando na vara, na vara, na vara, na vara Vai sentando e não para, vai sentando e não para, vai sentando e se acaba, em cima da minha pala Vai sentando e não para, vai sentando e não para, vai sentando e se acaba, em cima da minha pala Porque o DJ Guilherme vai te deixar pelada, vai sentando na vara, vai sentando Esse é o DJ Guilherme, novinha você adora, vem sentar com a xereca na piroca Vem sentar com a xereca na piroca Vem, novinha prepara e desce, deixa eu botar meu garoto, se tu se apaixonar, pode sentar de novo Novinha prepara e desce, mama o meu garoto, se tu se apaixonar, pode mama de novo É o Guilherme, caralho, tá passando o pó Novinha prepara e desce, mama o meu garoto, se tu se apaixonar, vai sentar com a xereca na piroca